Oi meninas, oi meninos, tudo bom? No vídeo de hoje eu vim aqui pra vocês um vídeo mostrando as minhas paletas de sombras e se vocês quiserem conferir, eu vou continuar assistindo ao vídeo, vamos lá! Bom gente, então eu vou começar, esse vídeo eu vi no canal da Mina Secrets e gente, eu fiquei apaixonada por esse tipo de vídeo e eu decidi trazer aqui pro meu canal também eu vou começar mostrando as maletas, que são as maiorzinhas ok? Que eu só tenho duas, por acaso e vamos lá! A primeira todo mundo conhece, eu tenho essa maleta de maquiagem faz muito, muito, muito tempo eu acho que foi um dos meus primeiros vídeos do canal se vocês pesquisarem na playlist de resenhas e reviews vai ter o review e a resenha dessa maleta aqui e gente, faz muito tempo de verdade que eu tenho ela e ela ainda está aqui intacta porque eu quase não uso ela direito aqui em cima tem um espelho bem sujo a propósito com essas cores de sombra ok? e tem quatro glitters quatro glitters não, dois glitters e duas bases ou corretivos aqui em cima vou tirar o plástico porque assim vocês conseguem ver melhor, né? eu também sou meia burrinha ó galera, tá vendo? e ali no meio tinha, aqui tinha um batom e ali em cima tinha um apontador que eu tirei e deixei na minha penteadeira porque eu uso bastante esses dois, então eu acabei tirando dali abrindo aqui tem coisas faltando também porque eu uso então tem um lápis, um delineador faltando tem um corretivo uma base faltando também mas tem alguns pincéis aqui dois esmaltes, um vermelho e um bege que eu nunca usei na vida, sério gente acho que eu nunca testei e abrindo aqui embaixo tem mais uma repartição que é a que eu mais uso dessa paleta é a minha preferida deixa eu fechar aqui pra vocês verem melhor sem reflexo tem um lápis de contorno de boca aqui tinha um lápis de olho outro lápis de olho aqui tem todos os pós possíveis com bronzers aqui tem um pó e blushes e esse aqui acho que serve de bronzer também e quatro pincelzinhos então aqui é assim essa parte que eu mais uso abrindo aqui, gente tem batom mas eu não vou nem mostrar pra vocês porque tá tudo mofado e eu acho feio mostrar isso em vídeo mas eu vou mostrar só os lápis que tem os lápis não, né? os pincéis então tem bastante pincel nessa maleta e gente é uma maleta que assim foi um achado eu ganhei de aniversário dos meus pais e na época foi bem baratinho foi acho que uns 100 reais e eu queria maquiagem porque eu não tinha quase nada então essa aqui foi assim a primeira coisa que eu tive de maquiagem a outra maleta que eu tenho eu nem comprei ela eu ganhei da minha professora de inglês da minha primeira professora de inglês e gente foi assim incrível porque tava praticamente inteira ainda está praticamente inteira e ela disse que não usava tava guardado e ela sabia que eu gostava de maquiagem que eu tinha um canal eu tinha o canal na época já daí ela foi lá e me deu que é essa maletinha mais compactazinha aqui que é legal você levar pra sei lá se você for em um evento e precisar de maquiagem ela é bem compacta dá pra você levar normal sem precisar levar uma necessaire cheia de coisa porque tem tudo tem aqui embaixo dois pós duas cores de pós com uma esponjinha que aliás eu preciso dar uma lavadinha nela né gente mas uma esponjinha que eu gosto bastante eu gosto bastante de esponjinha quadrada e abrindo aqui a gente tem basicamente as mesmas coisas da outra paleta em versão mini e em cores mais nudes então tem algumas cores mais vivas tipo rosa roxo mas tem essas cores nudes aqui que eu gosto bastante abrindo a gente tem blush pó iluminador e pó não perdão blush bronzer e iluminador ok o iluminador dessa paleta é a coisa mais linda do mundo gente eu preciso usar mais esse iluminador aqui temos também potinhos com glitter aqui embaixo três potinhos com glitter três não dois potinhos com glitter e acho que esse aqui é um delineador eu não faço ideia ele tá vazio bom e alguns pincéis esses glitters aqui eu já usei e vale super a pena usar eles e essa paleta é da ruby rose e a outra é da payw eu nunca tinha ouvido falar da marca payw mas a ruby rose já agora uma das minhas maiores paletas de sombra é a que eu uso direto aqui no canal e usava bem mais antigamente que é a minha paleta de sombras 3D ok eu ganhei ela no meu aniversário se eu não me engano foi 70 reais e são umas cores assim inacreditáveis de vivas e elas ficam no olho e elas não saem e olha isso galera deixa eu segurar bastante que eu já deixei cair no chão mas aqui tem sombras muito 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 vivas então dá pra fazer bastante maquiagem legal e a gente tem mais uma paleta embaixo com cores vivas algumas quebradas porque como eu disse eu já deixei ela cair no chão mas algumas mais nudes eu acho que essa parte aqui é um pouco mais de nude sabe nessa parte do meio então essa paleta aqui que também foi uma das compras favoritérrimas da minha época de blogueirinha iniciante sabe eu era apaixonada por isso aqui e ainda sou uso bastante agora partindo para as pequenininhas eu vou começar pelas xinguiling assim porque pra quem não sabe sim gente eu uso muita coisa xinguiling porque eu acho que vale a pena não precisa ficar comprando coisa muito cara não porque tudo que tem aí nas lojinhas xinguiling você vai encontrar caro e pode ser da mesma qualidade então assim gente não vale muito a pena essa minha paletinha de clíter da P&G é T&G T&G eu já usei pra vocês no tutorial de ano novo se eu não me engano de natal e é uma paleta muito muito legal o único ponto negativo dela de verdade é que os glitters gente só é na parte de cima das sombras se vocês forem reparar aqui ó deixa eu focar pra vocês calma tá vendo que conforme eu for usando o glitter vai sumindo porque embaixo não tem glitter é só na parte de cima então se acabar na parte de cima vai ficar sem graça essa paleta a segunda paleta mais xingling assim que eu tenho é essa mega nudes aqui que ela é uma imitação da naked da urban decay e na época também eu não tinha a urban decay que eu vou mostrar pra vocês então eu peguei ela pra testar porque eu era super louca pra ter uma urban decay e gente pra falar a verdade ela tem uma qualidade bem boa mesmo tá galera ó eu vou pegar aqui essa sombra pra mostrar pra vocês ó tá vendo não é assim aquela coisa mas dá pra se virar completamente com essa paleta de sombras principalmente porque ela só tem tom nude então assim colocar na bolsa outra paleta da Jasmine essa daqui eu nem sei porque que eu comprei não sei se eu ganhei de aniversário eu não sei eu não faço ideia ela tá até sem espelho mas é uma paleta que eu uso bastante pra fazer tutorial aqui no canal tem bastante cor viva e ela é bem pequenininha é tipo uma paleta 3D versão mini esse quarteto aqui eu ganhei da minha professora que me deu aquela essa maleta aqui que vocês estão vendo aqui no cantinho então foi ela mesma que me deu essa quartetinha da Avon também é um quartetinho de sombras escuras então tem branca preta chumbo e cinza clarinho então é bem legal pra você fazer uma maquiagem pra balada pra casamento pra eventos à noite e como é da Avon gente ela tem uma pigmentação que é assim por último mas óbvio não menos importante é a única paleta assim de marca que eu tenho que é a minha Naked 3 da Urban Decay eu escolhi a Naked 3 porque a Naked 3 ela tem as cores mais rosadas e básicas e eu prefiro essa paleta do que as outras as cores delas combinam muito mais comigo do que qualquer outra da Urban Decay então eu decidi pegar essa aqui e gente olha isso ela tem muitas cores todas maravilhosas e eu não preciso nem falar da pigmentação né eu vou encostar o dedo aqui ó olha isso já fica tudinho aqui no dedo bom gente se vocês gostaram do vídeo espero que vocês cliquem em gostei aqui embaixo eu mostrei pra vocês que eu não uso só paleta de marca eu tenho muita coisa xinguiling mas que vale a pena porque eu gosto de todas bastante 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 e é isso se vocês querem mais vídeos como esse comenta aqui embaixo se vocês quiserem aparecer nos meus vídeos comenta também que eu vou deixar aparecer aqui agora um vídeo um vídeo não um print de uma menina que mandou um be... que eu vou deixar aparecendo aqui agora um print de uma menina que pediu um beijo então um beijo é isso gente um big 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 beijão e tchau tchau e tchau